A cor marrom para agradar o santo, um modelo acompanhado de acessórios, tudo para atrair o cliente e o devoto de São Francisco de Assis. Apesar da variedade dos produtos, a venda de roupas em homenagem ao santo não superou as expectativas do comerciante José Salomão. A gente bota os preços já com o look muito pequeno, porque é artigo de época, ninguém pode botar muito caro para que não sobe. Já esta vendedora de tecido disse que poderia ter sido melhor se não fosse a paralisação das agências bancárias. Essa greve também interfere muito com relação ao comércio. Lucro mesmo só para esta loja especializada em imagens, quadros, textos e outros. Na véspera de São Francisco, os artigos ligados ao santo praticamente foram todos rendidos. São Francisco de Assis nasceu na Itália, filho de família rica, aos 25 anos abdicou de tudo e se dedicou somente ao trabalho de evangelização. Ele morreu no dia 3 de outubro de 1226, com 44 anos de idade.